Olá senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso último episódio do Power Ranking do Packers de 2020 A lista dos melhores jogadores do Green Bay Packers no ano de 2020, na temporada de 2020 Agora é a hora da gente terminar a nossa brincadeira e falar aqui sobre o primeiro colocado da nossa lista Vamos lá! Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show, eu sou o Matheus Cabezudo e esse aqui é mais um vídeo de Power Packers Ranking E nós estamos fazendo o Power Ranking do ano de 2020 pra mostrar pra vocês e explicar pra vocês os melhores jogadores do Packers Na temporada de 2020, essa grande temporada de Green Bay E é claro, nós vamos aqui encerrar esses vídeos com o primeiro colocado da nossa lista Que por um acaso é o melhor jogador de futebol americano do planeta Terra em atividade Ele se chama Aaron Charles Rodgers E é claro que o Aaron Rodgers é o melhor jogador do Green Bay Packers do ano Mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que essa temporada significou na carreira do Aaron Rodgers Nessa temporada regular, que ainda no momento onde nós estamos gravando esse vídeo ainda está por acabar Mas o que essa temporada significou para o Aaron Rodgers E o que o trouxe nesse posto de melhor jogador do Packers no ano de 2020 E também sendo o melhor jogador da National Football League O primeiro quarterback da história a ter 3 temporadas com pelo menos 40 touchdowns E no máximo 5 interceptações Essa é um dos tantos números do Aaron Rodgers Ele também foi o primeiro quarterback da história da NFL A ter pelo menos 14 jogos em uma mesma temporada Com rating acima de 100 Isso é absurdo, é surreal O que torna Aaron Rodgers o melhor quarterback em performance de quarterback De todos os tempos E o melhor jogador do Packers e da NFL de 2020 Aaron Rodgers é o melhor atleta possível para se ter na posição de quarterback Quando muitas pessoas discutem sobre QB de sistema Que falam QB de sistema Gente, falar que QB é um QB de sistema Não é uma crítica negativa a um quarterback Todos os quarterbacks são quarterbacks de sistemas Todos eles funcionam melhor em determinados sistemas Então a gente acaba dizendo que um QB que não é tão criativo Um QB que não faz com que os jogadores ao redor cresçam Um QB que acaba tendo limitações técnicas e cognitivas De leituras principalmente E de autoajustes na linha de scrimmage No playbook A gente acaba dizendo que é um QB de sistema Um QB que só por causa do sistema ele funciona Ele faz parte do sistema Mas cara, esse termo QB de sistema está errado Ele não é um termo pejorativo para um quarterback E o Aaron Rodgers é o melhor QB de sistema possível Porque ele se encaixa em quase todos os sistemas E é isso que faz Aaron Rodgers ser tão brilhante A sua resiliência Não só pessoal Com todas as turbulências que ele passou Com o Mike McCarty, etc Mas a sua capacidade de adaptação De leitura e de ajuste Dentro de um sistema complexo Como é o do Metal Aflor agora E utilizar isso ao seu favor E fazer com que os mínimos detalhes se encaixam Então assim, se não fosse o Aaron Rodgers Talvez nós não conseguiríamos ter A possibilidade de jogadas Mais explosivas Que somente aquela leitura Aonde segurar a bola por alguns segundos a mais Fazer um drop back Indo para a lateral Buscando alguns dos seus guards Ou tackles Em uma proteção específica Fazendo algum ajuste de slide Da linha ofensiva Enfim Toda essa sistemática do jogador Tudo isso Faz com que a performance dele Os números dele sejam Gigantescos Por causa Da sua Facilidade Da sua inteligência E capacidade De se adaptar A vários modelos De planos de jogo Que o Metal Aflor montou Desde 2019 E isso faz com que ele conquiste Esses números Porque somente ele consegue Ter essas leituras Mais profundas Que outros quebês Acabam tendo que se livrar da bola Antes Ou que acabam tentando segurar a bola Lêem errado Uma cognição errada E acabam sendo sacados Interceptados Enfim E o Aaron Rodgers Tem um equilíbrio perfeito Nesse sentido É um equilíbrio perfeito Ele bateu o seu próprio recorde De touchdowns passados Com 45 E uma única temporada E esse ano 45 foi o seu recorde anterior Agora esse ano ele passou 48 Que é a maior Marca da história Do Green Bay Packers O melhor Pass Rating Da história Da NFL Em uma única temporada Pertence Ao Aaron Rodgers Na temporada De 2011 Ele conquistou O rating De 122.5 Uma coisa Surreal E o segundo Maior rating Da história Da NFL Em uma única temporada Que pertencia Ao Peyton Manning Agora pertence Ao Aaron Rodgers Também O segundo Maior pass rating Na história Da NFL Aaron Rodgers De 2020 É a segunda vez Não É a primeira vez Tá Que um QB Na história Da liga Tem pelo menos 10 jogos Com rating Acima de 120 Então assim Gente Nessa temporada Ele foi O melhor QB Em touchdowns Interceptações Ele foi O melhor Em porcentagem De passes Corretos O melhor Em pass rating De toda a NFL Ele foi Teve a maior Na alta Do Pro Football Focus Foi o QB Menos sacado Da liga Enfim Né Ele Ele O Aaron Rodgers Teve uma temporada Muito sólida Muito sólida E por causa Dessa sua Resiliência Enquanto jogador Essa capacidade De se adaptar Aaron Rodgers É o melhor Jogador Dos Packers No Power Rank Do Tiz Reds Brasil É o melhor Jogador Da NFL O MVP De 2020 E realmente É um dos Maiores Quarterbacks Um dos maiores Jogadores De futebol Americano Da história Da NFL Concorda? Discorda com o que a gente falou? O que faltou falar? Qual é a sua opinião Sobre o nosso Power Rank? Em especial Sobre esse Do Aaron Rodgers Deixa o seu like Deixa o seu comentário Te inscreve agora No canal Que ajuda a gente Também a crescer Aqui As nossas visualizações Que é como a gente Sustenta o nosso O nosso canal Muito obrigado Até a próxima E go Back Go E go